O canal 8 da Claro, a operadora a cabo da cidade, o canal 8, que é o canal comunitário da Claro. E temos também uma parceria muito legal com o Comando Notícia. O Comando Notícia que capta notícias e informações do Brasil inteiro, da indéria toda inteira e da região também, e que disponibiliza para o nosso noticiário, assim como nós estamos também no portal do Comando Notícia. E hoje nós vamos conversar com um jovem que trabalha com pedra, mexe com pedra, que é o Vitor Carvalho Pereira. Tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo à bancada do Papo Sol. Opa, obrigado. Satisfação é toda minha. É? É. É a primeira vez que você vem para uma televisão? Primeira vez que eu venho para uma televisão. É verdade? Mas fala uma coisa, pela fachada sua aí, você, quando era menino, queria ser jogador de futebol? Ah, gostaria, viu? Gostaria? Gostaria. É? E essa camiseta do Paris Saint-Germain? Ah, é preto e branco, mas é o timão, né? É o timão? Então você é corinthiano também? Corinthiano também. É? Quer dizer, miséria, pouca bobagem. É. E você chegou a jogar bola? Ah, joguei pouco tempo. O esporte mesmo que eu sempre gostei foi o skate. Jogou futebol de salão ou jogou futebol de campo? É o futebol de campo. Porque você tem altura boa, tem um físico bom, né? Porque todo jovem, menino, ou quer ser jogador de futebol, ou quer ser cantor. Cantor você nem pensar. Ah, nem pensei, não. Não, não é bom de... É, cantoria não é comigo. Não, não é com você. Aí você foi na escola onde? Você começou a aprender a ler e escrever em que escola? Foi no... Nossa, agora o nome. Na região do Morado Sol, onde que era? Não, era ali no São Francisco. No Jardim São Francisco. Isso. Muito bem, na escola do Jardim São Francisco. Isso. Que fica ali perto... Aparecida, Maria... Maria Aparecida, Pinto da Cunha. Acho que é isso aí. É isso aí. E depois completou o segundo grau onde? Eu fui completar no Randolfo. No Randolfo. No Randolfo Moreira Fernandes. Isso. Que já funciona também no Jardim Alice. Isso. O Randolfo é a escola mais antiga de Indéia Tuba. Funcionava na Praça Dão Pedro II. E com o tempo, o centro virou só comércio. Não tem mais alunos, os alunos foram para os bairros. E o Randolfo acabou se mudando lá para o Jardim Alice. Essa é a história, né? E você é nascido aqui em Indéia Tuba e o seu pai e vocês, a família, toca hoje uma marmoraria que é de respeito. E você disse até de uma coisa interessante, da atividade da sua mãe. Como é que chama a mamãe? É, Joselene. Joselene. Isso. A Joselene é de Indéia Tuba ou veio do Paraná? Não, ela veio de São Paulo, de Santo André. Ah, de Santo André, veio da grande São Paulo. Isso. Vou mandar um abraço para a Joselene. E a Joselene tem uma atividade interessante. Ela parece que dá aula de artes circenses, é isso? Isso. O que ela faz? Ela dá aula de tecido acrobático. Como é que é? Tecido acrobático. Tecido? Isso. Tecido acrobático. O que é isso? É uma atividade circense que envolve acrobacias aéreas. Acrobacias aéreas. Isso. Mas quem que frequenta isso? Quem quer estudar esse tipo de coisa, hein? Ah, ela tem as alunas dela, né? Que a mulherada se interessa bastante. As mulheres especialmente se interessam por isso? Isso. Mas fale uma coisa para mim, Vitor. Elas se interessam por que querem trabalhar em circo ou se interessam para fazer uma ginástica legal, para fazer uma coisa bacana? Ah, procura pela atividade física mesmo, né? Pela saúde também. Manter a forma. Manter a forma. Manter a forma. Manter a forma bacana e tal. A sua namorada já fez isso também? Não, ela já não se interessa, não. Ela não se interessa. O negócio dela é os mármores. Os mármores. Que legal. E eu fiz essa pergunta porque é uma atividade muito bacana e diferenciada, né? Talvez nós vamos trazer uma mamãe um dia aqui para fazer um programa. Opa, opa. Você convida. Passa um zap dela para mim que eu vou mandar um convite para ela para vir aqui explicar o que ela faz. É, o pessoal gosta bastante da arte dela, né? É, né? E ela dá aula em casa mesmo? Em casa mesmo. Ela tem uma espécie de estúdio lá, um espaço com isso? Isso, isso. E as aulas dela são todas certificadas ainda. Ah, ela tem diploma, tem tudo coisa bacana. Bem feita? Isso daí. Olha só. E você trabalhou em várias atividades na cidade. Foi até motoboy. Trabalhou até para o nosso amigo Felipe lá do Mais Sushi. Enfim, entregando comida para a cidade. E seu pai já tem uma marmoraria de respeito, que é a marmoraria essencial, que já está no mercado há pelo menos uns 10 anos e agora você está lá na empresa também da família. Isso. Aliás, a namorada também trabalha lá. Como é que é o nome dela? É a Ana Beatriz. A Ana Beatriz também colabora com a empresa e trabalha lá com a empresa direto, né? E essa marmoraria tem o nome de essencial. Quem que inventou esse nome? Esse nome foi minha mãe que inventou. Sua mãe? Sua mãe é meio artista, hein? É. Ela é o bicho, hein? Ela tem o dom. É? Ela tem o dom. Ela toca algum instrumento musical também? Ela faz aula de percussão. Ah, percussão. Ela dá aula de percussão também? Não, ela só faz a aula, na verdade, né? Ah, ela faz a aula. Estuda. Estuda com alguém. Então, ela gosta de música? Ela gosta de música. Gosta de cantar? Ela, às vezes ela risca, mas o negócio dela é a percussão e a aula de tecido. A tecido, ela manja bastante, viu? É? É. Que legal. Então, e a mamãe que falou, essencial. Por que que é essencial? Que é uma coisa que precisa nas obras. É uma coisa que dá aquele charme nas obras, é isso? Isso. É, tipo, visando atender a necessidade toda. Atender a necessidade. Porque, na verdade, o granito, o mármore e as pedras que vocês trabalham, elas dão aquele tchan final na obra, aquele acabamento bacana na obra que as pessoas esperam. Ter uma casa bacana, bem arrumada, não é isso? Isso. E vocês fornecem para a região inteira, é? Região inteira. É, todo mundo que pedir aí que for de Campinas, Jundiaí, até de São Paulo, aí a gente consegue atender. Tá. E quem visitar é essencial e ver o que vocês fazem, fecha o negócio? Fecha o negócio. Não sai sem fechar o negócio? Não sai sem fechar o negócio. E esse negócio, quem fecha mais o seu pai ou você também? Ah, eu fecho alguns negócios, aí tem a Selma lá também, tem a Ana. Certo. Você já tem um time lá de quase 10 pessoas, é isso? Isso. São novos funcionários. Novos funcionários. É. E depois eles vão falar do endereço, onde é que está e tal. Então nós demos uma pincelada de quem é o Vitor Carvalho Pereira, das atividades da família, das atividades bacanas que a sua mãe exerce. Seis, o residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro Dutonim e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o residencial Mariana Maria, que está localizado próximo a SP75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. Supermercado Cidade Nova, aqui tem economia. Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, das 8h às 20h e de domingo, das 8h às 13h. Estamos localizados na rua João Martini 2422, no Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24h. Supermercado Cidade Nova, há 20 anos, oferecendo o melhor atendimento para você, cliente. Jardim Belmonte apresenta a Indaiatuba e região. O melhor empreendimento para quem busca por segurança e qualidade de vida. Fácil acesso e conectado com as principais avenidas e rodovias. Tudo isso para estar perto de tudo que você precisa. Jardim Belmonte, seu projeto de viver feliz. Marmoraria essencial, o que ela fornece? Com que pedras ela trabalha? Trabalhamos com mármores, granitos, quartzo, lâminas, porcelanato, tudo isso aí a gente atende aí o pessoal aí que vem procurando a gente nesse... Mármore, quartzo, granito, porcelanato, todo mundo sabe o que é. E o que é essa tal de lâmina? Lâmina é uma espécie de porcelanato que ele é importado lá da Itália. É uma cerâmica ou é uma pedra? É uma espécie de porcelanato mesmo. Espécie de porcelanato. Isso, é. Mas isso aí você só importa e vende ou você faz algum charme, algum acabamento em cima da lâmina? A gente deixa como o cliente preferir. A gente faz cubas esculpidas, fazemos escada, todo tipo de serviço. Entendi, por exemplo, o sujeito tem uma escada caracol lá que ele quer colocar a lâmina. Isso. Você corta as peças no tamanho certinho para ele colocar. Não é mentira, não é mentira. E dá o acabamento, inclusive. Dá o acabamento para dar o charme, o toque final. O toque final. Você falou, inclusive, que a maioria das marmorarias fazem o acabamento aí com uma quita e tal. Que vocês têm um equipamento especial para dar um acabamento nas peças. Que equipamento é esse? A gente tem uma máquina de 45 graus. Máquina de 45 graus. Isso. A gente é especializado nos acabamentos por conta dessa máquina. Porque, assim, se a gente for fazer o acabamento na maquita, ele acaba dando mais trabalho e fica... E fica meio regular, não fica perfeito, né? Isso, não fica perfeito. Aí agora a gente tem a máquina lá, a gente tem a 45 graus e a gente tem a poliborda também, que é acabamento de brilho, que é top também. O pessoal gosta bastante do acabamento da gente lá, viu? E essas máquinas são importadas ou são máquinas nacionais? As máquinas são nacionais. Feitas aqui no Brasil mesmo. Feitas aqui no Brasil mesmo. Tá certo. Mas fala uma coisa, os mármores e granitos, você falou que importa a tal da lâmina. As outras pedras todas são pedras brasileiras? É, tem as importadas, né? Que são já mais alto padrão, né? Por conta de ser importadas, né? Porque tem o custo da importação e tal e a gente geralmente costuma importar as pedras mais top mesmo. Mais sofisticadas. Essas pedras mais sofisticadas vêm de onde? Ah, vêm de bastante nos serviços de condomínio e tal, né? Sim, mas vêm de onde? De que países? Ah, tem de todo lugar. É porque, assim, é que tem material que tem uma determinada região de um país, entendeu? Mas, por exemplo, que país mais vocês têm pedra lá? Ah, tem dos Estados Unidos. Tem até dos Estados Unidos? Tem, tem bastante do Brasil, tem da Itália também. Da Itália. A Itália tem pedras em granitos e mármores bacanas, né? Bastante, isso. Então, vocês, quando têm a necessidade, vocês, na verdade, vocês não importam diretamente. Você pega de uma distribuidora que tem os importadores de pedra. Isso. E aí vocês fazem o trabalho e fazem o acabamento, enfim, o tamanho da pedra, dimensionam de acordo com o projeto do arquiteto, é isso? Isso. Vocês trabalham muito com arquitetos. É, tem bastante. É que, geralmente, os construtores, né, eles já vêm com o arquiteto deles. Já traz o arquiteto, o construtor vai lá e, naturalmente, vai com o arquiteto ou traz o projeto do arquiteto para você, né? Isso. E quem que é o técnico de vocês que analisa isso, que vê as plantas, vê os projetos? É você mesmo? É, eu, a Ana, a Selma também. Ah, é, sim. A gente analisa e aí a gente, mediante as medidas, né, a gente consegue fazer um orçamento de acordo com o cliente. Um orçamento justo. Isso, um preço justo. E como você disse no começo, quem procurar o essencial, vê o serviço que vocês fazem, o serviço de acabamento que vocês têm, não sai sem fazer negócio. Não sai sem fazer negócio. Ainda mais quando eu abro o Instagram lá para eles, lá eles ficam doidos, viu? Fica doido. Fica doido, que é só serviço assim, que a gente, a maioria dos serviços é por indicação, né? Sim, por indicação do arquiteto, um conta para o outro, ou o construtor comenta com o outro. Isso. É, é muita propaganda boca a boca. Isso, bastante. E agora nós vamos fazer aqui na TV Sol também. Um pouquinho também. A TV Sol vai ajudar a empresa a avançar mais ainda. É isso aí. Perfeito. Agora, você falou que o porcelanato, vocês têm o porcelanato também. Esse porcelanato vocês pegam de onde? É, que é dos fornecedores daqui mesmo. Daqui do sul? É, é porque tem uns que já são mais comercial, né, que a gente tem por aqui. Agora, o porcelanato que você pega, você, do jeito que você pega, você entrega ou você dá algum acabamento nele? Então, depende do que o cliente pedir, porque, tipo assim, tem um que a gente pega só para colocação, assim, como se fosse piso. Então, é pegar e entregar. É, tem um que é... E tem outros que tem que dar um acabamento, por exemplo, fazer uma escada. Isso. O pessoal costuma pedir bastante lá é cuba esculpida, que não tem uma... Cuba esculpida. Essa cuba esculpida é esculpida numa pedra? Na verdade, é assim. O material usado nela não é aquele de louça, né, que é o convencional. Não é a louça, é a própria pedra. É a própria pedra. Muito bem. Então, você pega uma pedra de que altura, mais ou menos? Para esculpir uma cuba? Depende, é porque tem a sobreposta e tem aquela com rampa, né? Sim. Tem a com rampa, que ela é para baixo e tem a sobreposta, que ela fica por cima do material, né? Você faz uma base, depois você põe em cima... Isso, sobreposta. Você faz uma sobreposta com uma cuba na pedra. Isso. Que pedra vocês usam para fazer essas cubas? Ah, depende. É a gosto do cliente, né? Tem cliente que pede do porcelanato, tem cliente que pede dos materiais que a gente costuma vender lá, que é o travertino, tem o branco com rajas de cinza, vários materiais. Agora, você pode esculpir, por exemplo, esculpir num granito a cuba? Dá para fazer. Faz também. Faz também. Por exemplo, o sujeito, eu quero na minha casa um material de granito que tenha uma cuba esculpida, para colocar no meu banheiro, por exemplo, ou colocar no lavabo da casa. Isso não tem problema. Não tem problema. Fazer. No projeto, vocês executam. Exatamente. Porque a cuba, ela é arredondada, ela é uma espécie de um ovo, assim, né? Isso. E você consegue dar um acabamento perfeito nisso? Dá. Só que assim, a cuba esculpida, ela é mais assim, um formato quadrado, assim, né? Ela é quadrada, mas depois a parte onde é a própria cuba é arredondada, ou não? Não, ela é quadradinha. Ela tem a rampinha que dá água, assim que bate na rampa dela, escorre. Aí tem o fundo falso, né? Que é tipo, para não aparecer a válvula, né? Sim. Aí esse fundo falso é colocado sobre a válvula. É um fundo falso que a água passa por debaixo dele. Passa por debaixo, isso. Para não aparecer os metais. Isso. Esse é o charme. Esse é o charme. É? É. Fala uma coisa. Qual é o endereço de vocês lá? É Carlos Roberto Jacober 436. Carlos Roberto Jacober 346. Não, 436. Carlos Roberto Jacober 436. Isso. Isso aí que bairro é? É no Europarque. No Europarque, que é um conjunto de um condomínio industrial, é isso? Isso. No Europarque. E qual é o Instagram da empresa? É Marmoraria Essencial, arroba Marmoraria Essencial. Arroba Marmoraria Essencial. Você vai se entrar no Instagram, você vai descobrir os telefones, os contatos todos. Isso. Porque a Júlia vai colocar, inclusive, aí no nosso programa, na legenda, arroba Marmoraria Essencial. Isso aí. É isso? É isso. E para fazer contato com a mamãe, para fazer o curso de... O tecido acrobático? De tecido acrobático. Qual é o endereço? O endereço é Dantes Cachete 320. Dantes Cachete 320. Que bairro é? É o Jardim Monte Verde. No Jardim Monte Verde. Você lembra o Instagram dela? É Garagem Acrobática. Arroba Garagem Acrobática. Olha que bacana. Mamãe vai ter que vir aqui contar essa história aí. É. É uma coisa bacana. É, você gostou, né? É, eu gostei desse papo aí. É gente que tem uma finesse de artista, de gente que sabe. E papai, antes de trabalhar com marmoraria, o que ele fazia? Ah, de tudo um pouco. Era um pouco de pedreiro, um pouco de encanador, um pouco de eletricista. Então, ele tem a vantagem que hoje ele é um fornecedor dos construtores, mas ele também já foi construtor. Então, ele conhece o assunto. Isso. Por isso que o pessoal gosta e indica bastante. Indica bastante porque ele sabe conversar sobre o assunto. Exatamente. Conversa bem. Exatamente. Às vezes, alguma coisa que depende do mármore, ele sabe conversar, por exemplo, do cara do móvel, por exemplo. Ele sabe... Indicar qual é a peça mais adequada. Exatamente. Seu granito é mais adequado, se o mármore é mais adequado, enfim. Isso. Ele sabe direcionar para que a pessoa fique com uma peça bacana do jeito que ela sonha, é isso? É. Do começo ao fim de uma obra, ele entende, sabe fazer. Ele sabe opinar, sabe orientar as pessoas. E você já sabe um pouco isso também? Ah, eu estou pegando as esquemas aí. Estou aprendendo mais agora a medição, a parte de orçamento. O orçamento já passa uns orçamentos. Você já sabe fazer um orçamento direitinho? Sim, fazer um orçamento direitinho, alguns preços de materiais também. Que legal. Que legal. Esse foi o nosso Vitor Cavalho Pereira. E eu vou deixar... Vitor, fala alguma coisa para a ideia tua, faça uma propaganda aí. Fala para os futuros clientes, se eu alguma coisa. Pessoal, recomendo bastante a marmoraria aí. Quem quiser entrar em contato com a gente lá, a gente vai deixar o Instagram aí. E eu espero que dê tudo certo aí na obra de vocês aí. E... Ah, é isso, né? Não sei. E aqui... E aqui... E aí... E aí...